Gente, sabe aqueles pães amanhecidos? Hoje vamos reaproveitar eles de uma forma fácil e deliciosa. Vou começar cortando ao meio, em seguida vou adicionar molho de tomate e espalhar bem. Feito isso, vou adicionar em uma forma e a forma não precisa untar, ok? E aqui estou fazendo dois com molho de tomate e os outros dois vou fazer com requeijão cremoso. Pessoal, e aqui estou fazendo com dois pães, mas a quantidade depende da quantidade de pessoas que vai comer aí na sua casa. E também estou fazendo em uma forma de vidro, mas você pode fazer na forma que tiver aí, ok? E eu já quero aproveitar e agradecer a todos vocês que nos acompanham. Um beijão no coração de cada um de vocês e muito obrigada pela audiência. Gente, para rechear você recheia com o que tiver em casa ou com o que gostar, tá? Esses dois vou começar recheando com queijo mussarela ralado. E aqui eu usei molho de tomate e requeijão cremoso, mas você pode usar maionese, creme de leite, que fica muito bom também, tá? E esses outros dois vou começar recheando com presunto ralado. E em seguida, por cima do presunto, vou adicionar queijo mussarela ralado. E eu quero aproveitar e mandar um beijo para a nossa seguidora Marlete Pirateiro de Curitiba e para todos os nossos seguidores do estado do Paraná. Um beijo, queridos, e obrigada pela audiência. E por cima desses que eu adicionei só mussarela, vou adicionar linguiça calabresa fatiada fininha e cebola a gosto. Lembrando que a cebola é opcional, se você não gostar, não coloca, tá? Agora por cima dos outros dois que eu adicionei presunto e mussarela, vou adicionar uma rodela de tomate e para finalizar, orégano a gosto. Em seguida, levar ao forno pré-aquecido a 200 graus por 15 minutos, ok? E também quero mandar um beijo para a nossa seguidora Cleide Almeida de Russas e para todos os nossos seguidores do estado do Ceará. Um beijo, queridos, e obrigada por nos acompanhar. E ficou pronto, agora é só servir. Essa receita é tipo uma mistura de mini pizza com torrada recheada, que fica simplesmente deliciosa. E na hora de servir, você pode adicionar o molho da sua preferência, tipo ketchup, maionese, mostarda ou até mesmo azeite. Na verdade, na hora de servir, você pode usar a sua criatividade ao seu gosto, ok? Pessoal, eu quero aproveitar e agradecer a todos vocês que comentaram no vídeo até onde chegou a minha receita de coco com chocolate. E vamos continuar a brincadeira? Até onde vai chegar a minha receita de mini pizzas feita com pão amanhecido? Deixa aí nos comentários de onde você é, de qual cidade você está falando, para que eu possa te cumprimentar, tá? Reaproveitem o pão desta forma aí na casa de vocês, que é fácil de fazer e fica simplesmente delicioso. Eu sou a Ciara Almeida, do Receitas e Dicas de Vó. Essa foi a nossa receitinha de hoje. Fiquem todos com Deus, vocês e a família de vocês. É uma felicidade total em tê-los aqui conosco. Um grande beijo e até a próxima. Tchau!